Oi, arianos! Vamos lá para a leitura de vocês, leitura semanal, né? Para quem tem só a lua ascendente, Vênus, Júpiter, Meio do Céu e Ares. Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal. Vamos começando logo, tá? Tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá, gente? Com esse vídeo aqui eu vou estar lançando também extra um vídeo de uma mensagem de alerta para Ares também, para todos os signos, tá? Ó, o médico divino aqui. Então vai sair as tiragens de Ares. Ares, Sagittário e Leão, normal da semana, e uma tiragem extra de alerta para cada signo também. Só que não vai ter notificação, tá? Então dá uma olhadinha lá na primeira página que já vai estar lá, quando acabar essa aqui. Uma só de alerta. Vamos lá. Pode ser que não seja para você a leitura, Ares, não vai ressaltar toda semana, não adianta. Então, começou a sair um assunto estranho aqui, você não está conseguindo identificar, pode ser que não seja para você mesmo. Tá, Alisson? Não fique só preso no seu signo solar, dá uma olhadinha nos outros signos do seu mapa também. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu, tá? Para você saber esses signos, tem que fazer o mapa astral, tá? Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem, tá? O mapa astral. Trincheira kármica. Arca da aliança. Virou sozinho. Visões do ego. Preso nas ruínas, no fundo do baralho. Vou acrescente, tá. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Entendi. Ares, olha só. O universo está falando o seguinte. Se você entender que não é para você, não faz sentido, fique até o final mesmo assim. Que pode ser que aconteça no futuro. Eu estou assistindo a cor de alerta aqui. Tá? Vamos lá. Tomar muito cuidado com as parcerias que você vai fazer a partir de agora. Não interessa. De amizade, de romance, até de trabalho. Fique em alerta. Porque tem uma pessoa aqui que vai... Tu senti que você está no caminho certo. Essa pessoa vai te desviar do caminho certo. A pessoa é extremamente egoísta. Centrada em si. De repente vai fazer amizade com você. Vai te pedir para fazer uma coisa que não é legal. O que você vai fazer pela amizade. O universo vai te intuir... O universo vai te intuir uma coisa estranha. Vou dar um exemplo. A pessoa vai te pedir uma coisa que aparece inofensiva. Só que você vai sentir um incômodo. Se liga nesse incômodo. Porque o universo está avisando que não é uma coisa legal. Por mais que pareça inofensiva. Para você ficar em alerta. Porque pode te desviar do caminho aqui. Ele vai vir de uma... Outra energia. Já que ela está falando de parceria. Ele vem no meio. Pode ser... Aqui... Por que estão alertando? Porque pode ser uma pessoa que aparentemente é muito fofa. Vai pedir alguma coisa para você. De uma coisa... Faz aquela coisa ali para mim. Tal, tal, tal. Não sei o que. Não faça. Ao invés de ter uma programação para você. Que você estava... Estou sentindo com essa carta do áudio. Você estava indo para o caminho certo. Essa pessoa pode te desviar. Vai criar um karma para você. Isso que eu estou sentindo aqui. E se já pediu uma vez. Não faça a segunda vez. Vai te gerar um karma. Se já passou... Se a pessoa já pediu alguma vez. Para fazer qualquer coisa, gente. De repente investigar alguma pessoa. Essa pessoa vai falar para você que é outra pessoa. Não vale nada. Mas não é bem isso, não. E você na maior boa vontade vai fazer isso. Achando que está ajudando. Ou você está fazendo uma coisa errada. Mas não vai parecer que é errada. Isso que eu estou sentindo aqui. Então a primeira vez. Se já aconteceu. Eles até deixam passar. A segunda vez vai gerar karma para você também. Negativo. Porque você já foi alertado. Por isso que não é... É importante você ver essa leitura até o final, Aris. Já foi alertado. Essa pessoa é uma pessoa egoísta. Pode ser a pessoa mais linda por fora, assim, do mundo. Mas é egoísta. Só pense em si. E usa as pessoas para trazer para o benefício próprio. Preso nas ruínas e você vai ficar preso no karma aqui. Você vai pagar esse karma. Gente, não esquece que toda quinta-feira eu faço live, tá? De bate-papo. E para fazer umas leituras pessoais para você. Eu estou querendo botar mais um dia. Eu vou botar aqui terça-feira à noite também. Você paga R$20 que eu faço uma leitura ali para você na hora. Uma leitura simples, tá? Mas é alguma coisa. Mas eu botei por horário de seis e meia, tá? Não está mais sete horas, não. Eu devo abrir mais lives, tá? Quem quiser aparecer, é só ficar olhando lá a aba de comunidade que eu vou deixar lá. Vamos tirar o Teen Angel? Música, é uma pessoa que... Essa carta aqui, tá vendo? Música, essa pessoa vai te encantar. Vai te pedir de uma forma doce para fazer isso. Ó, faz isso aqui para mim. Investiga aquela pessoa. Tenta saber isso aqui daquela pessoa. Porque essa pessoa é uma pessoa ruim. Sabe? Essa pessoa faz muito mal. Essa pessoa está acabando com a minha vida. Ai, não sei o que. Essa pessoa é tão injusta comigo. Tão injusto. Estou sentindo alguma coisa assim. Tem a ver com a outra energia. Não, não. Essa pessoa que pediu que ia ser noção. Separe um tempo na natureza. Fala de você sair mais. Eu não sei. Deixa eu pegar aqui esse oráculo. Aqui que a gente vai para o tarô. Vamos lá para o mestre do divino Lei de nada Expansão do coração Abertura, liberação Deixa você mesmo amar e ser amado Você vai fazer com boa vontade Acabei de tirar de aquário Alice, você vai fazer com boa vontade Você achando que está ajudando Só que é uma coisa errada Mas a segunda vez Eles não vão deixar passar Se você já fez aqui, tá? Tote, Mágica Divina O professor desperta O estudante se torna um mestre Eu estou sentindo que tem uma terceira energia na situação aqui O Ares Essa pessoa vai tentar pedir para você investigar alguém Obter a informação de alguém Só que essa pessoa que você vai investigar é uma pessoa legal Investigar entre aspas Essa pessoa vai te pedir aqui Alguma coisa com uma terceira energia Essa pessoa vai te dar uma aula aqui Tem uma coisa de imponência A sabedoria que eu estou sentindo Roda da Fortuna Vamos ver aqui A morte Olha, você estava no caminho certo O Ares foi no caminho certo Não faça isso Vocês vão cancelar alguma coisa da tua vida aí O mundo Lições tem que ser aprendidas aqui Fala de finalizações de ciclos A força com a temperança A pessoa tentando te dominar Não acredito que essa pessoa está falando Alguma de vocês é uma pessoa que conhece há muito tempo Às vezes é uma pessoa que tem umas maldades nos bastidores Porque você não está sabendo, Ares Você acaba falando de uma pessoa controlando esse rapaz aqui Tá vendo? E tem que pensa, fala de Cura, paz Mas tem uma doçura aqui Não faça com essa pessoa te pedir, cara O carro fala de progas Algum de vocês já fizeram Vem baixo, já fizeram Se essa pessoa te manipulou a primeira vez Eles até deixam passar A segunda vez não vão deixar passar Tem uma... Muito forte Gente, abriu sozinho com a justiça Eles são incríveis Abrir sozinho com a justiça vai gerar carma A segunda vez Tem a ver com uma terceira energia aqui A segunda vez, investigar alguém Falar com alguém Obter informação de alguém Uma terceira energia Cavaleiro de espada fala de um corte Não deixe a pessoa pedir de novo Ou então se afasta dessa pessoa O ideal Se você já está desconfiando que é, Ares Afastar dessa pessoa Tá? Essa pessoa não é uma pessoa legal Por mais que pareça bem legal Morte Aqui pode ser um amigo de anos, tá? Pode até ser amigo Tem um lado podre dessa pessoa Morte Nove de paus Você vai sentir uma coisa estranha Você vai ser intuído Vai dar aquele incômodo Esse incômodo é um sinal, Ares Quando essa pessoa te pedir Por mais que pareça uma coisa mais inocente do mundo Vai tirar aquele incômodo Não queria ter que fazer isso Não faça mesmo Morte Faz finalização Não faça É um sinal É um incômodo que você vai sentir A lua A lua faz Palmas pro universo Lua com página de espada A página de espada É a carta do detetive É pra investigar alguém Com a lua em cima A lua fala de coisas ocultas aqui Essa pessoa vai te pedir Você investigar alguém Ou ter informação de alguém Essa é a carta do detetive Muito forte na internet De repente é o WhatsApp Puxar assunto com aquela pessoa E vai aparecer uma coisa assim Sabe? Se você não fizer isso Ó, você é meu amigo Tem que fazer isso por mim Não Acabei de ver o número 1111 Na minutagem da câmera Acabei de ver o número A carta do detetive, gente Temperança Fala de paciência De equilíbrio O karma tá aí O Ares Carro progresso Não insista Algum dia vocês já fizeram Uma vez Você afasta dessa pessoa O Ares Você afasta dessa pessoa Se a pessoa Essa pessoa Tua energia é muito baixa E você já tá desconfiando Ou já fez Pode ser amigo de anos É claro que tem que Assim Ninguém tá Afonso de Ah, cinco de Pode ter uma coisa de concorrência Essa pessoa Quer eliminar uma concorrência Quer usar você Pra poder investigar Essa pessoa A estrela fala de uma ajuda Do universo Ele sabe que você é uma pessoa legal Mas o karma Ele não escolhe pessoas É pra todo mundo igual no universo A estrela fala de uma ajuda Do divino Essa ajuda vai ser Essa leitura Essa leitura aqui E essa intuição Que você vai ter Que tem um incômodo Quando essa pessoa Te pedir isso Rainha de ouro Rainha de ouro É empreendedora Mais um aqui Essa pessoa usa Não é só você Que essa pessoa usa não Essa pessoa Tá pedindo Pra um monte de gente Aqui tá ela Aqui Eu falo que ela Pode ser ele E um monte de gente Aqui ó Não é só pra você não Essa pessoa já pediu Pra fazer isso Outras pessoas Fazer isso Que ela vai pedir pra você Cavaleiro de pau Se joga sem pensar Pensa bem Temperança com a força Nove de espada Essa pessoa tá desesperada Com uma terceira energia Aqui É a energia dessa pessoa Que vai te pedir uma coisa Wary Você tem um desespero Dessa pessoa Essa pessoa tá denunciando Essa pessoa Essa terceira energia Tá denunciando Essa pessoa Fala mais Fala mais aqui Nove de espada Fala de desespero Que não é seu Pagem de ouro Tem algum projeto Que quer ser botado Pra frente Que essa terceira energia Tá atrapalhando Mas a terceira energia Tá certa Essa pessoa Que tá falando Coisa errada Aqui Isso que eu tô sentindo aqui Essa pessoa Que te pediu Que vai tá fazendo Uma coisa errada Tá dando errado Pra ela Porque tava no caminho Errado mesmo Tem uma terceira pessoa Que tá Essa terceira energia Que tá Atrapalhando O rumo dessa pessoa Mas é Porque é um karma Dessa pessoa Que tem que pagar Essa pessoa É só pra ser egoísta Ales Essa é cada visão Do ego É só pra ser egoísta Só pensa em si Essa carta Fala de botar Um projeto pra frente Oito de ouro Coisa de trabalho A maioria de vocês É coisa de trabalho Pode ser dentro da tua empresa Tá Ou então Essa pessoa A terceira energia É o concorrente Dessa pessoa aqui Pode ser dentro Da empresa Ou fora Entendeu O louco Quatro de espada Com dez de ouro Uma pessoa Que quer Tranquilidade Pra poder ter ganho Financeiro Não vai conseguir É coisa de dinheiro Aqui Envolve dinheiro Financeiro Trabalho Tudo junto Ou separado Dez de ouro Fala de equilíbrio Fala de prosperidade Financeira Essa pessoa aqui Tá tendo Tá sendo Exposta Pra uma terceira energia Que tá tentando Que ela sabe Que vai mexer No financeiro dela E vai mesmo Aqui tem um karma Pra ser pago Na verdade A culpa Nem é Dessa terceira energia É porque Essa pessoa Tem que pagar O karma Pesado Tá usando As pessoas Quatro de ouro A carta das amizades Vai ser uma amizade De anos Tá Fala disso aqui As de copa Você tem carinho Por essa pessoa Tem uma inocência Da tua parte aqui Cara Essa pessoa Tá usando A tua inocência As de copa O as de copa Fala de sentimento Você tem carinho Por essa pessoa As de ouro Rei de pau Tô sentindo Que o universo Tem uma programação Muito boa Pra você Que tava seguindo Caminho Céu Isso aqui Pode te desviar Um pouco Sim O as de ouro É um presente Do universo Pra você Ah gente É assim que funciona Eles Ai Nem tinha visto Alice Olha o que tava Embaixo aqui A carta da comunidade A comunidade Falta de um grupo De pessoas Essa pessoa Não pediu Só pra você Fazer isso Tem outras pessoas Também na jogada Você nem tá sabendo Nem tá sabendo Essa pessoa pediu Pra um grupo Investigar uma pessoa Não Você tá no meio Que você é só Mais um marionete Dessa pessoa Aqui preso Nas ruínas Essa pessoa Tá desesperada Que tá sendo pega Aqui Ou vai ser pega Mais um aqui Que eu vou pro carro Oito de espada É uma pessoa presa Aqui Não sei mais o que fazer Não vai conseguir fazer Eu não sei com quem Que eu tô falando Pode ser que você Seja essa pessoa aqui Tem um karma Pra você pagar Que é pesado Que você pode Dar a volta O mundo Que você não vai Conseguir desviar Desse karma Não adianta Usar as pessoas Pra quem tá Ressoando É 10% Tá Que tá aqui 10% É minoria Tá Porque tá saindo Muito com a energia De alerta Pra quem vai ser usada Por essa pessoa Você tem um karma Pra pagar Você que fez Uma escolha errada No passado Não adianta Querer botar a culpa Nas outras pessoas Que tão aí Te explanando Aí A rainha de espada Renda a comunicação Essa pessoa Tá abrindo Essa pessoa Essa terceira energia Tá avisando Um grupo Que você Tá falando Alguma coisa errada Ou vai avisar Porque a outra espada Pode precisar aumentar As pessoas Sendo enganadas Aqui Carro Fiquem alerta Que pode ser Que aconteça Aí você vai lembrar Dessa leitura Tá 5 de ouro Perda financeira Se a pessoa Tá rumo Ou fracasso Financeiro Aqui Oito de paus Fala de rapidez Essa pessoa Tá desesperada Essa pessoa Tá desesperada Essa pessoa Que te pediu Te pediu isso Oito de paus Eu preciso resolver Eu tenho que queimar O filme Dessa terceira energia Rápido Senão Eu vou pro fundo Poço Não vai conseguir É uma sacanagem Usar as pessoas Pra fazer isso Sete de paus Não vai conseguir Essa pessoa Tem uma proteção divina Pelo que tá fazendo Vocês tão entendendo? Essa pessoa Vai pedir pra você Investigar uma outra Pessoa que tá Seguindo o caminho certo Essa pessoa Que você vai investigar Aqui tá certa Ainda tem uma proteção Divina Essa pessoa Na verdade Não é culpa Da pessoa É culpa Dessa pessoa Que te pediu Porque essa pessoa Tá com calma Pra pagar O que é grave Pra finalizar o tarô A gente vai fazer um corte Rápido O ideal é você se afastar Dessa pessoa Tá Por completo Inverteu Quatro de copas Invertido Pra você ignorar mesmo Quatro de copas De apatia Também Essa pessoa Tá perdidinha Gente É como se a pessoa Quisesse reverter Um karma Que não tem como reverter Vai ter que ser pago Ainda mais esse ano Que é o ano Do início do pagamento Do karma Amantes Amantes Fá de escolhas O karma É o resultado De uma escolha Se você escolhe errado Não vai botar culpa Nos outros Pra finalizar o tarô Tô falando pra vocês Que tem um grupo Envolvido Essa pessoa Mandou outras pessoas Investigarem a mesma pessoa Você só tá aqui no meio Três de copas Aqui Não conseguiu Nenhuma das vezes Rainha de copas Com três de espada Dez de espada Fala de uma pessoa Sendo apunhalada Pelas quatro Torres Ah, essa pessoa Tá ferrada Então fica esse alerta Que vai Segunda vez Se você já fez Vai mexer no teu destino E você já foi alertado Eu vou tirar um anjo E vocês trás aqui Ó Seja gracioso Em movimentos e ações Essa carta fala Você não agir com rapidez Sem pensar Leve em consideração Sua leitura Obviamente Se eles querem te proteger Também Porque eles gostam de você E tem muito forte De dinheiro De trabalho Tem envolvimento De trabalho Que carreira Sei lá Saia de padrões Saia de padrões Olha isso Olha isso Mais um Mova-se uma nova direção Quando eu peguei Esse baralho Da pressão Nessa carta Mova-se uma nova direção Sai fora Ó Eu falei pra você Que você vai ser intuído Estou falando Estou falando De uma escolha Que essa pessoa Mesmo que fez Se ela escolher errado Está colhendo as consequências Então por exemplo Se for questão De carreira Trabalho Essa pessoa Que quer ser investigada Que você pediu Para te investigar É uma concorrente Dessa aqui Essa pessoa Está fazendo O trabalho correto Essa pessoa Está fazendo O trabalho errado Aí Cada um Carrega O seu karma Tá Então se você fez A primeira vez E foi realmente Iludido por essa pessoa Até passa A segunda vez Não vai passar Vai gerar karma mesmo Aqui preso Nas ruínas Tá Deixa nos comentários Se vocês acham sobre isso Dá uma curtida no vídeo Gente Para ajudar E de vez em quando Eu curtir Já ajuda pra caramba Comentar também Rafaela Valeu a leitura Só isso Já ajuda Tá Veja os tirados de alerta Que saíram junto com esses vídeos Também Que não vai ter notificação Só pra Ares Tá Beijinho Até semana que vem